O ginásio Dolivar Lavarda recebeu na noite da sexta-feira os jogos decisivos do Campeonato Inter-Bairros de Futsal, organizado pela União de Bairros com apoio da Secretaria de Esportes. O primeiro jogo, a final da categoria Sub-20, Alvorada enfrentando o bairro Jardim Floresta. No lançamento para Gabriel, o camisa 56 tocou por cobertura, 1x0 Alvorada. Depois cobrança de escanteio de Murilo e no desvio a bola foi para o gol, 2x0. Na boa jogada do Jardim Floresta, Cacá descontou, 2x1. E no lançamento para Marlon, falha do goleiro e o jovem empatou o jogo, 2x2. Mas Thiago apareceu no ataque para fazer o terceiro do Alvorada. Ainda do primeiro tempo, Wellington fez 4x2. No segundo tempo, Gustavinho fez o quinto após o rebote. E para fechar, Ricardo fez o sexto. Final do Inter-Bairro Sub-20, Alvorada 6, Jardim Floresta 2. A segunda final do dia foi do campeonato na categoria Veterano. Fraron enfrentando o bairro Planalto. Foi um jogo mais cadenciado. O Planalto buscou a iniciativa. O Fraron chegava pouco, mas levava perigo. Porém, o primeiro tempo terminou em 0x0. Na segunda etapa, escanteio para o Fraron. Pelicano tentou, mas ela sobrou para Elias, fazer 1x0. Depois, no toque de Alexandre, bola para Pelicano, fazer 2x0. Aí foi só segurar o resultado. Fraron 2, Planalto 0. Na entrega da premiação, vice-campeão do Sub-20, o Jardim Floresta. E o primeiro lugar para o bairro Alvorada. No veterano, vice-campeonato para o Planalto. E o bicampeonato para o bairro Fraron. Fechando assim, mais uma temporada do tradicional campeonato Inter-Bairros de Futsal. Que retornou após dois anos da pandemia. Eu acho muito legal. Eu vejo, sim, os bairros muito unidos. Hoje, o nosso campeonato entre bairros não tem mais confusão que nem tinha nas antigas. O pessoal não discrimina mais. Você viu quanta gente aqui assistindo, prestigiando, né? É um trabalho que a gente faz muito de coração. A gente gosta de fazer esse trabalho. Parabéns. Obrigado.